Rapaziada do céu, preste atenção nisso aqui, cara. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada pela primeira vez no Sibam passando mal ao dividir um treino. E quem que fez o Sibam passar mal? Nada mais, nada menos que ele, a máquina, Nick Walker, pegou o Sibam, fez o Sibam de bolinha e vocês vão presenciar junto comigo pela primeira vez o Sibam passando mal e não conseguindo acompanhar um atleta nos treinos, meus amigos. Pois é, então se tu já curtiu o tema desse vídeo, deixa um like aí pra mim, cara, se tu ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, ativa as notificações, dá uma moral pra mim, tô querendo bater 60 mil, então me ajuda. E se você puder, deixa um comentário já no início aí pra ajudar a engajar, não esquece de compartilhar esse vídeo, fechou? Se preparem, cara, pega o bloquinho de nota pra anotar aí todos os macetes desse vídeo pra poder incrementar no teu treino e vamos ver o Sibam passando mal na mão do Nick Walker, bora! E galera, se liga nessa novidade aqui, Ramondino e Mitch lançaram a coleção específica do Ramon, cara, coleção Ramondino do Acre pro mundo. Com uma variedade enorme aqui de peças, desde camisa, regata, oversized, moletom, bermuda e muito mais. Separei essas duas pra vocês verem aqui, essa com um pouco mais de estampa, essa um pouco mais minimalista e também essa oversized que é muito massa. E tudo isso vocês encontram no site da Mitch utilizando meu cupom, é claro, né? Cupom ICA. Então dá uma passada lá sem compromisso, confira todos os modelos e tamanhos e se for fazer sua compra, use o cupom ICA. Tamo junto! Pois é, meus amigos, vou soltar o áudio aqui, cara, vou regular aqui um pouco mais. Velho, cara, eu tô muito animado pra fazer esse vídeo aqui, tô gravando isso animado demais. Por quê? Porque, cara, vocês sabem, né? É dois dos caras que eu mais admiro quanto a treino hoje em dia. É o Sibam e o Nick Walker, né? Eles dividem esse posto ali com atletas como o James Olinzade, como o Justin Shire, né? Que são caras aí que eu admiro demais o nível de treino, a forma com que eles treinam, o nível da execução e tudo mais. E, cara, isso aqui é bom porque, cara, mesmo não sendo um vídeo atual, isso aqui nos remete ao Olímpia do ano passado, velho. Porque esse vídeo foi postado no canal do Sibam, mais ou menos no mesmo período que faltava pro Olímpia, só que do ano passado, né? Então o Sibam já tava engrenando a preparação, o Nick já tava engrenando a preparação, foi muito show e, cara, isso mesmo, pela primeira vez o Sibam passou mal. E a gente já vai começar o treino com o desenvolvimento militar no Smith, cara. E olha só, eles já aqueceram aqui e o Nick tacou-lhe na barra aqui, galera, simplesmente 70 fucking quilos de cada lado. Aqui a gente tem três anilhas de 45 libras e uma anilha que é um pouco menorzinha ali, né? Digamos que é a metade dessa anilha aqui. Então a gente tem arredondando praticamente três anilhas de 20 quilos e uma anilha de 10 quilos, né? Que dá aqui 60 mais 10, 70. E esse peso inteiro aqui vai dar entre 71 e 72 quilos mais ou menos, tá? Então vamos arredondar pra 70. Então, cara, é um peso absurdo, é um peso pra supino, né, cara? É um peso pra supino, só que não. Eles vão fazer aqui, deixa eu pausar porque a gente precisa contar as repetições. Eles vão fazer, galera, desenvolvimento militar. Ó, isso aqui é com 50 quilos só aquecendo. Beleza, aqueceu, vamos lá. Ó, preste atenção comigo e vamos contar as repetições porque vocês vão ver a diferença do Nick pro Sibam, cara. Isso, ó, véi, pela primeira vez o Sibam simplesmente não conseguiu acompanhar um atleta no treino. Pega aí, ó. Ó. Vamos contar, beleza? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na décima começou a dificultar. Onze, foi. Rapaziada, vocês viram aí, né? Onze repetições, galera. Onze repetições num nível muito bom, execuções muito bonitas. Começou a tremer, pô, precisou de ajuda, guardou. E aí vejam vocês já desse ângulo aqui de trás. A gente tem aqui o coach do Nick, o Matt Jensen, né, que é sócio do Sibam na Raw Nutrition. E aqui a gente tem os mesmos 70 quilos de cada lado aqui no fundo, tá vendo? E, cara, vamos ver o que o Sibam conseguiu fazer. Se liga. Ó, um, dois, três. Já tá difícil, hein? Quatro, cinco, seis. Ajuda na sétima. Sete, uma a mais. Oito. Rapaziada, vocês têm noção, velho? O Sibam fez seis repetições sozinho, cara. O Nick fez dez. São quatro repetições a mais. E, cara, vocês podem dizer, ah, Igor, mas tá tudo bem, cara. O Nick tem muito mais peso que o Sebum. E, rapaziada, vocês têm razão. Só que, cara, a gente vê o Sibam, cara, pegando os atletas open e colocando no bolso. E é a primeira vez que a gente assiste aqui o Sibam passando mal no treino com alguém. E foi com o Nick Walker, cara. Que nível do Nick Walker. É claro, né? O Nick é mais baixinho, né? Tem mais massa muscular do que o Sibam. Então, é natural que ele tenha aí um pouco mais de força. Mas, velho, é impressionante de ver o Sibam arregando na quantidade de repetição. Não diminuiu a carga. Não fez feio. Mas também não conseguiu acompanhar o Nick Bebezinho pro primeiro exercício que foi o desenvolvimento militar no Smith, beleza? Agora, velho, é foda, velho. Eu tenho aumentado a frequência de react aqui no canal. E, cara, eu fico com muita vontade, velho, de ir pra São Paulo. De passar uma temporada de São Paulo pra poder fazer uns conteúdos lá presencialmente. Pra poder fazer umas paradas assim pra vocês também, rapaziada. Porque, velho, eu vejo aqui uma máquina filé dessa, velho, boa pra caramba. E, cara, eu não tenho como usar, né? Minha academia é muito simples, não tem essas máquinas. Chega a dar uma tristeza aí muitas vezes, cara. Mas, tudo bem. Quando eu conseguir montar a Igor Caprodin, eu só vou colocar a máquina fodona, galera. Então, qual que é a ideia aqui? Fazendo uma elevação lateral, sem muita complexidade, né? Não dá pra ver o peso aqui, tá? Eu já vi esse vídeo aqui, não dá pra ver o peso, não dá pra dizer exatamente quanto de peso tem. Só sei que é uma cacetada de peso, ó. Porque, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Isso aqui é a barrinha que fica no meio, né? Que divide ali o peso e essa barrinha já tá bem na pontinha aqui. Então, é um indicativo que tem peso pra caramba aí. E o nick tava enorme, galera. Outra parada, galera. Outra parada que eu quero mencionar pra vocês aqui, ó. É o nick, né, cara? O nick é diferente demais, galera, ó. Olha a cara desse mané, velho. Parece um menino, cara. Porra, se você botar eu do lado do nick, o nick parece ser mais novo do que eu, cara. Não tem como. O cara não tem colateral no rosto, no sentido de envelhecer, de cair cabelo, nem nada do tipo. O cara simplesmente, ó, você pega o Sebum, você diz que o Sebum é pai do nick, pô. Você diz que tudo bem que a barba colabora ali e tudo mais. Mas, assim, o nick realmente parece uma criança, velho. Se você bota o nick do lado dos atletas aí, o nick realmente parece filho dos atletas. É impressionante o quanto ele consegue manter um rosto de jovem, velho. Impressionante. O Sebum agora vai fazer a série dele. Novamente, não dá pra saber quanto exatamente tem de peso ali. Então, eu vou adiantar aqui pra gente ir pro próximo exercício, beleza? Eu não sei se dá pra adaptar essa variação. Eu sei que num crossover maior a gente consegue fazer esse exercício aí unilateral, beleza? Ó, o terceiro exercício aqui da parte de ombros é um exercício muito interessante porque eu não sei o nome, né? Parece um desenvolvimento militar, mas vocês vão ver como que é esse exercício, é diferente, ó. Vocês estão vendo que isso aqui é o gancho que segura a barra? Vou até voltar, ó. Tá vendo? Isso aqui é o gancho que segura a barra. E essa parada aqui é o ferro que segura o gancho. E esse ferro você consegue botar a barra em cima, ó. E aí o nick faz esse exercício empurrando pra cima e pra frente, ó. É meio que um desenvolvimento livre, né? Mas eu não sei se tem a intenção, sei lá, de pegar mais o deltóide anterior, né? A parte da frente do ombro ou o que quer que seja. Eu não sei o nome desse exercício, eu não sei. A carga também não é muito alta, ó. Tem duas biscoitinhos aqui de 25 libras, né? Dá aproximadamente aí 11, 12 quilos. Então, cara, é um exercício que parece ter um nível de dificuldade bem grande. O nick geme pra caramba. Vou até aumentar o áudio aqui, ó. Mas eu não sei o nome, eu não sei. O que pega exatamente, não sei, cara. Não sei. O nick quase se acidentou ainda, mas como tem o ferro aqui embaixo, ele conseguiu se sair bem. Beleza? Nesse exercício aqui, o Sibun vai conseguir acompanhar, né? Ele mantém o peso ali. Inclusive, depois eles vão fazer uma série um pouco mais pesada. O Matt Jensen tá orientando os dois ali. E a gente vai ver que o Sibun, ele consegue fazer. Eu queria que vocês comentassem aqui, cara. Se vocês conhecem esse exercício, eu sinceramente não sei o nome. Não sei qual que é a intenção. Pouquíssimas vezes eu vi esse exercício sendo utilizado. Os únicos caras que eu já vi usar esse exercício é o próprio Nick Walker e o Sibun. Eu não vi nenhum outro atleta fazendo isso aqui. Se você tem ideia de pra que serve, qual que é o nome, qualquer coisa do tipo, eu sei que tem muita gente da gringa que me assiste aí. Portugal, Espanha, Estados Unidos, né? Comenta aqui a opinião de vocês, porque eu realmente não sei, né? Comenta aí. E é um exercício um tanto quanto diferente, cara. A ideia é realmente empurrar o peso pra cima, mas você precisa empurrar ele um pouquinho pra frente, pra que ele não saia dali, daquele apoio, né? Então, torna o exercício um pouco mais complexo aí. Vou adiantar um pouco aqui, galera, pra gente ver o Nick, ó. Olha isso aqui, cara. Olha o braço do Nick Walker, cara. Olha isso aqui, é inexplicável. E a separação de bíceps e tríceps também é insana pra caramba. Agora, uma coisa que me impressionou é a grossura do pescoço do Nick. Meu irmão, olha que pescoço do caramba. Tá doido, velho. Pescoço da porra. Esse pescoço do Nick aí deve ser do tamanho do giga, mais ou menos, velho. Deve dar aí quase 80 centímetros de pescoço. Deve ser da grossura da minha perna, cara. Puta merda. É muito pescoço do Nick, velho. É muito pescoço. Vou adiantar um pouquinho pra próxima série do Sibam, porque a gente vai ver aqui o companheirismo entre os dois, né? O Sibam tá lá. Pau na muleira, ó. Fazendo a série. Começa a dificultar o Nick Walker lá atrás. Só de olho aqui, ó. Bora Sibam. Vamos, meu amigo. E outra coisa, galera. Outra parada que eu reparo aqui. É que não tem... Tá vendo que não tem grita e ágil, velho? Não tem firula, não tem nada do tipo. O máximo que esses caras fazem é... Come on. One more. Vamos lá. Um a mais. Come on, Nick. Come on, Simbun. Come on, Chris. One more. Somente isso, cara. Os caras não falam muita coisa. Na hora do exercício não tem grito, não tem nada do tipo. O Nick já é um cara que gosta de gemer muito. Ele fica... Ele fica lá com o gemido dele. Mas o Sibam não tem tanto isso. E, cara, agora mesmo na hora de ajudar, ó. Não tem muito grito, não tem muita coisa, ó. Ó o Nick lá atrás. Só de olho. Sibam começou a achar difícil, ó. One more. Come on. Ó, good, boom. Ó. E aí o Nick entra na contenção ali. Faz mais algumas repetições. A veia da cabeça do Sibam já estourando, ó. E Pei guardou o peso, galera. Então, legal demais ver isso aí. Vai ter mais uma seriezinha do Nick aqui que dá pra ver o tríceps dele, ó. Tríceps do caramba. Olha o tamanho do braço do Nick, cara. E eles aumentaram o peso aqui, ó. Colocaram uma anilha provavelmente ali de, sei lá, 7, 8 libras. Não sei, 12, 15 libras. Alguma coisa assim. Aumentando um pouquinho a carga. E é isso aí pro terceiro exercício de ombro, tá, galera? O quarto exercício que vocês vão fazer é uma parada assim, de outro mundo isso aqui. Por que que é de outro mundo? Porque a gente consegue ver a violência do braço do Nick. Ó isso. Cara, olha o bra... Véi, fala pra mim se o braço do Nick não parece uma criança de 8 meses de idade. Parece, velho. Não tem como, né? É muito grande, cara. É muito... Aquelas crianças gordinhas, fofinhas, tá ligado? Que começou a mamar e tá ganhando um pezinho. Porra, parece, velho. Parece o braço do Nick. É absurdo. Eles vão fazer a elevação. Mais uma elevação lateral dessa vez aqui nessa máquina, né? Também parece ser coisa linda. A pegada é um pouco diferente ali. Então, vamos fazer mais uma cacetada de repetição. O Nick aí, grande pra caramba. E o Sibam foi lá e sacou uma regata também pra mostrar pro Nick como é que se faz. Né? Eu, cara, eu queria muito. Acho que pra fechar esse vídeo que faltou foi só um pose down dos dois, cara. Fazendo as mesmas poses aí. Imagina, Nick Walker e Sibam dividindo as mesmas poses, hein? Seria muito louco, hein, rapaziada? Então, é isso. Pro treino de ombros foi isso. E agora eles vão fazer um estímulo também pras costas. E aqui não dá pra se levar em consideração tanto carga e tudo mais, porque é só um estímulo, né? Às vezes, um precisa mais do que o outro. Não é um treino específico. Não é um treino todo voltado ao grupamento muscular. Mas, eles dividiram também esse mesmo estímulo pras costas aí. Fazendo essa Tiber Roll. Tá aqui, galera. Essa plataforma da Tiber Roll é a melhor que tem porque você consegue apoiar o peito, né? Eu já falei outras vezes aqui. Quando você não tem esse apoio, você tem que concentrar tudo na lombar ali pra se sustentar. A lombar acaba sofrendo um pouco mais. Quando você tem essa plataforma aqui, essa máquina da Tiber Roll, você acaba conseguindo usar um pouco mais de carga justamente porque você não tem tanta pressão na sua lombar. Mas, essa pressão é aplicada aqui no peito porque você coloca o peito contra a plataforma e tá sendo puxado pra baixo pela sobrecarga que você utiliza no exercício. Mas, assim, quem já utilizou essa máquina sabe o quão bom é isso aqui. E eles vão fazer aqui um Tiber Roll, né? O Nick vai fazer algumas repetições aqui. Depois, o Sibam entra também. E é impressionante, cara, como o Sibam faz esse exercício. Porque, olha isso, ele joga o ombro, o ombro dele vai lá na frente e ainda forma uma corcunda aqui em cima e puxa. Formou uma corcunda e puxa. Ele joga pra frente, ó, com tudo e veio. Olha isso. E aqui tem quanto? Tem 2, 4, 6, 8, 10, né? Tem um pouco mais de 100kg aqui. É uma Tiber Roll bem forte, né? Parece ser uma máquina bem forte que sustenta muita carga. E o Sebum, cabeça de palito de fósforo aí, ó. A milhão fazendo força pra caramba, velho. Impressionante. Agora sim, é sacanagem que colocam ele do lado do Nick, né? Aí tem gente que diz assim, ah, não, os Clássicos vão chegar a um Open. Cara, vocês acham mesmo que vai chegar a um Open? Olha o Sibam. Olha o Nick, cara. O Nick é top 3 da Open. O Sibam é campeão da Clássica. Entenderam? Como, velho, não tem o que fazer? Então, é isso pro primeiro exercício. O segundo eles vão fazer novamente, né? É parecido com o Tiber Roll ali, mas agora é uma remadinha, né? É, que muda a angulação do push ali. Cara, olha isso aqui, velho. Olha, olha esse braço do Nick Walker, rapaziada. Puta merda o tamanho disso aqui, cara. Muito grande, muito braço, muito ombro, cara. Puta que pariu, velho. E aí, essa máquina também parece ser muito boa, velho. Vê como ela vem mais fechada e ela tem uma abertura bem grande ali no final, ó. Parece morder bem os trapézios ali. Parece ser uma máquina muito interessante aí pra quem quer desenvolver as costas, né? Inclusive, eu não me recordo de ter visto essa máquina em nenhum lugar aqui. Pelo menos eu não vi ainda. Ou se tem em algum canto, eu passei e acabou que não vi. E o Nick também vai fazer a seriezinha dele ali, né? Somente essas duas máquinas. E eles vão finalizar aqui fazendo o bom e velho posterior de ombro. Que aí já complementa tanto o estímulo nas costas pra trabalhar o posterior de ombro e aí trabalhar a parte de trás como um todo. como também, né, pra par o treino de ombro, né? O treino de ombro que eles ainda não tinham feito nenhum exercício específico pro posterior de ombro. Beleza, galera? Então, é mais ou menos isso aí pro treino. Cara, achei muito interessante. Gostei demais de assistir esse vídeo. Esse vídeo tem mais de um milhão e meio de visualizações pra vocês verem a potência do Sibam junto com o Nick. E, cara, eu espero muito que o Sibam grave mais vídeos com o Nick Walker nessa temporada de 2023. E, se possível, faça um pose a pose junto com o Nick porque seria coisa de outro mundo. Fechou, galera? Então, espero que vocês tenham curtido aí, cara. Achei muito legal. Deixo a opinião de vocês. Deixo o que vocês acham aí. E, pro momento, é isso. Fechou? Tamo junto. É só o começo, rapaziada. E até o próximo vídeo. Valeu!